Hoje nós recebemos aqui no estúdio, nosso querido Flávio Venturini, cantor, pianista, tecladista, compositor, multiartista, né? Nosso ícone do Clube da Esquina, o Flávio completou aí setenta anos recentemente no dia vinte e três de julho, também completando quarenta e cinco anos de carreira. Boa tarde, Flávio, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Super. Boa tarde, muito bom estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Te perguntar, quando você olha pra trás aí, são quarenta e cinco anos de carreira, como é que você faz uma autoanálise desse período? São quarenta e cinco anos de muita história musical. Eu vou falar um chavão clássico, tipo assim, valeu a pena, né? Eu faria tudo de novo, vamos dizer assim, né? É, mas muita história, né? Comecei em Belo Horizonte, né? Tocando desde bailes a festas e festivais de música, conheci o pessoal do Clube da Esquina, aí foi uma maravilha, quando eu conheci uma galera fazendo música boa, isso me influenciou muito, né? Acho que foi uma escola também pra mim e foi aí que eu fixei meu nome no Brasil, né? Mas eu comecei num grupo de rock. É mesmo? Comecei num grupo terço em São Paulo, em setenta e quatro eu fui tocar num grupo que era um grupo de rock progressivo e rock pesado. Rock progressivo e rock pesado, Flávio Venturini. Lá eu fiquei três a quatro anos morando em São Paulo, voltei a Minas, mas pelo pessoal do Clube da Esquina que eu tinha uma grande admiração e amizade, né? E daí Milton Nascimento gravou minha música Nascente no Clube da Esquina dois e significou a minha entrada oficial no Clube da Esquina, né? Um movimento que eu me orgulho de fazer parte, um movimento tão importante na música brasileira de compositores tão incríveis, né? Mas eu acabei fundando uma banda, o 14 Bis, que fez muito sucesso. Fundei em setenta e nove e quatorze bis, fiquei oito anos e partiu pra uma carreira de só, carreira solo onde estou até hoje. Inclusive no seu último CD tem algumas músicas do quatorze que gravou durante quatorze bis também, não tem? É, a verdade isso é muito sucesso, né? Tipo, Todo Azul do Mar, Linda Juventude, Planeta Sonho. Muito bom. Músicas bacanas. Ô Flávio, nesse tempo, tem, que, quais são os momentos assim, que mais estão na sua memória, assim, os melhores momentos, vamos dizer assim, que você se lembra, com a própria turma do Clube da Esquina, que que você sempre se recorda? Eu acho que tem momentos que a gente realmente, é, guarda, né? Assim, a minha entrada nesse grupo texto, pra mim, foi uma realização de um sonho, porque eu falo que eu tive sorte na minha carreira, entrei de cara numa banda que estourou no Brasil, né? Hoje as pessoas não sabem, talvez, tanto sobre essa banda, porque os meios de comunicação na época não eram como hoje, não era uma coisa rápida, a gente não fazia tanta televisão, não a gente assistia a internet, né? Era mais rádio e show. O texto fez muito sucesso, aquilo já me deixou muito feliz, mas quando o Milton gravou Nascente, e eu excursionei com ele pelo Brasil, né? E foi a música que lançou o disco Clube da Esquina dois, um disco muito importante, foi também a realização de um sonho. O 14 de bis também foi maravilhoso, porque é uma banda que fez muito sucesso, né? A gente viajou esse Brasil inteiro, o 14 de bis existe até hoje, eu saí, mas sou amigo deles, meu irmão Cláudio Venturini, é o guitarrista, está lá, né? Então, também foram, foram momentos muito legais, tocar fora do Brasil, levar meu som pra fora do Brasil, foi outra emoção muito grande, eu tô nesse ano, eu tô voltando ao Japão, fiz uma turnê pelo Japão, recentemente. A minha carreira solo também me dá muitas alegrias. E como é que a relação, Flávio, com esse pessoal aí do Clube da Esquina, Milton Nascimento, são os Borges, como é que a relação de vocês hoje? Acho que a nossa relação foi mais próxima no passado, quando a gente tinha mais tempo. É, hoje ninguém tem tempo. Hoje todo mundo tem sua carreira, tá viajando, tá fazendo, mas vai acontecer uma coisa muito legal esse ano, porque o Milton tá comemorando, né? Ah, uma aniversária, assim, do, do, do Clube da Esquina, e ele tá fazendo uma turnê, da, sobre o Clube da Esquina, e ele me convidou pra participar dos shows de encerramento da turnê. E a gente vai fazer Belo Horizonte, dia quinze de dezembro, na Esplanada do Mineirão. Esse show, gente, ele conta aí, é o grande show de encerramento, né? Da turnê Clube da Esquina, lá também estarão Loborges, Maria Gadu, Samuel Rosa, Wagner Tiz, entre outros convidados, né Flávio? Isso é um encontro muito bonito, né? Além de toda a galera que tá com ele, uma banda maravilhosa, né? Acho que vou ficar muito feliz de cantar novamente com o Milton. O que que você preparou pra esse show? Para emocionar? Olha, eu só posso adiantar até agora uma música, que é a música nascente, que é um clássico na minha carreira, minha música mais gravada, e que foi gravada pelo Milton, gravada pelo Beto Guedes também, por vários artistas, inclusive, fora do Brasil. Ok, Flávio, lembrando então, ouvinte, gente, nós estamos conversando com Flávio Venturini, aqui no Super Conectado, direto aqui do Itaú Power Shopping, e esse show vai ser no dia quinze de dezembro, no Mineirão, os ingressos já estão à venda, né? Podem ser aí adquiridos pelo Simpla, o site também tem a sua agenda, está cheia este ano, eu estou dando uma olhada aqui, Flávio, ela só já quinze. É, tem alguns shows. Isso, quinze de setembro, Juiz de Fora, né? Dia vinte do dez lá no Sesc, em São Paulo, capital, no dia vinte também, cê estará em Bento, Gonçalves, cidade maravilhosa. Festa da Música. Em novembro, cê vai dar a volta aí ao mundo, né? Tem uma turnê no Japão. Tem uma turnê no Japão, essa eu posso te acompanhar, se você quiser, estou à disposição. Em dezembro tá aí dia quinze, aqui em Belo Horizonte. E ontem ainda fiquei sabendo de um show, dia trinta e um de agosto agora, em Lagoa Santa, aqui pertinho. Pertinho. Dá pro pessoal de BH ainda, dá um pulinho ali. Dá sim, que dia que vai ser, Flávio? Dia trinta e um de agosto. Muito bacana, estarei lá também. E não podemos terminar sem falar dos novos projetos, Flávio, para o próximo ano, o que que você tá preparando? Bem, fora um projeto que eu já faço há cinco anos, é um show, eu, catorze bis e saio Guarabira, né? A gente acabou de fazer duas sessões lotadas no Palácio das Artes, o público mineiro prestigia muito a gente, né? Esse show tá há cinco anos na estrada, já existe um DVD e um CD desse show, a gente vai fazer Juiz de Fora dia sete de setembro com esse show. Esse show já está rolando e vai continuar. Eu acabo de lançar um disco com orquestra, uma orquestra de contrabaixo, chamada do Contra. A gente fez o lançamento no SESI Minas, juntando duas orquestras. A gente deve fazer ainda um show esse ano, continuando a fase de lançamento desse CD que também vai pras redes sociais em breve. Estou lançando, lançando não, gravando, preparando um projeto de um disco de inéditas para o ano que vem, o disco é para o primeiro semestre do ano que vem, esse disco, pra esse disco eu já lancei três músicas em Spotify, Apple Music, Dizel e redes sociais e esse mês vai lançar uma nova que se chama Caio de Belém. Muito bacana e Flávio, se você tá aí moderníssimo, né? A gente se adapta ao mundo moderno, né? Hoje é rede social, Spotify, como é que você vê essa mudança de quando você começou pra hoje em dia? A gente vai acompanhando, eu sempre gostei de tecnologia, né? Uma coisa que eu sempre gostei, sou tecladista, gosto de tocar com teclados, eletrônicos, computadores, músicas, né? E isso foi fazendo parte da minha vida, eu acompanho, a gente tem pessoas que administram minhas redes, estamos começando a trabalhar com uma empresa muito legal também pra fazer uma assessoria nessa parte e eu gosto, acho que isso facilitou pra gente de um lado, que a gente atinge muito mais gente hoje, se comunica muito melhor. Ok, Flávio, muito obrigado, eu tô aqui com o do Contra aqui na mão, muito bacana, com o CD, são quatorze eh faixas, né? É, ele tem as músicas mais relevantes assim da minha carreira, com novos arranjos, eh eu tô muito feliz também com esse dia, sou um presente pra pra essa minha fase da vida. Muito bom, Flávio, queria te agradecer, agradecer muito sua presença aqui na Rádio Super no programa Super Conectado. Eu agradeço, agradeço o apoio da rádio, né? E sei do sucesso de vocês, parabéns, continua prestigiando a boa música. E as nossas portas estão sempre abertas e fica aí o convite então para dia quinze nesse show no Mineirão e também pra todos esses outros aí da que nós divulgamos aqui, né? Juiz de fora dia quinze do de outubro, né? Outubro não, dia quinze do nove é o que gente? Isso, vinte do dez do Sesc São Paulo, vinte e um do dez Beto Gonçalves, novembro Japão, quem quiser ir também tá convidado e dezembro dia quinze aqui no Mineirão. E as pessoas podem acompanhar a minha agenda no meu Instagram oficial Flávio Venturini oficial. Ótimo, arroba Flávio Venturini oficial, mas cê não pode ir embora ainda não Flávio, não sei, antes deixar aí, dá uma palhinha pra gente aqui, né? Vou tocar o sucesso do catorze Vá, beleza, um bibisouro, minha esposa fabricando o mel, guarda o teu tesouro, Joia marrom, raça como nossa cor Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero, casa e calor Claro como o sol raiou Claro como o sol raiou Claro como o sol raiou Tudo de nós Vem a lácteão Brilha por nós Vem das pequenas da esquina Zé, beleza, um bibisouro Mespa fabricando o mel Guarda o teu tesouro, joia marrom Raça como nossa cor Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero, casa e calor Claro como o sol raiou Claro como o sol raiou Flávio Venturini Flávio Venturini aqui no Super Conectado Não dá nem vontade de ir embora, de deixar você embora não, Flávio Nós vamos ficar aqui só te ouvindo agora Brincando, Flávio, mais uma vez então Muito obrigada pela sua participação